Quero completar minha carreira Combater o bom combate Guardar a minha fé E no final trocá-la por uma coroa Ter minha sorte restaurada em Ti, Senhor Para resistir toda perseguição Viverei por Ti, Jesus Sempre viverei por Ti, Jesus Se por acaso um dia eu caí Vem me levantar E pela Tua graça, ó Senhor, vou continuar Minha carreira é de conquista Minha coroa será de justiça Ter minha sorte restaurada em Ti, Senhor Para resistir toda perseguição Viverei por Ti, Jesus Sempre viverei por Ti, Jesus Se por acaso um dia eu caí Vem me levantar E pela Tua graça, ó Senhor, vou continuar Minha carreira é de conquista Minha coroa será de justiça Guardarei a minha fé Se por acaso um dia eu caí Vem me levantar E pela Tua graça, ó Senhor, vou continuar Minha carreira é de conquista Minha coroa será de justiça Guardarei a minha fé Guardarei a minha fé E trocarei um dia por uma coroa Guardarei a minha fé A minha fé, guardarei a minha fé E trocarei um dia por uma coroa E trocarei um dia por uma coroa Se por acaso um dia eu caí Vem me levantar E pela Tua graça, ó Senhor, vou continuar Minha carreira é de conquista Minha coroa será de justiça Se por acaso um dia eu caí Vem me levantar E pela Tua graça, ó Senhor, vou continuar Minha carreira é de conquista Minha coroa será de justiça